Começou ainda a gravar? Bom pessoal, a gente tá gravando a parte de agora e hoje a gente vai falar de peças compostas, tá? Não vamos nos aprofundar em todos os tópicos aqui, tá? Vamos ler direto aqui da norma, tá? Vamos ver isso aqui direto da norma. Só pra vocês entenderem, porque em madeira, tá? É muito comum a gente tá trabalhando com peças compostas, principalmente porque as madeiras têm dimensões ilimitadas, né? Então, o tronco da madeira tem uma determinada seção transversal e quando a gente corta os elementos, a gente não consegue peças muito maiores do que 20, 30 centímetros, tá? Em uma das dimensões, né? E aí, nesse sentido, é muito comum a gente precisar de peças maiores pra resistir a determinados esforços. A gente pode partir pra utilização de treliças, né? Que a gente já... A gente dimensionaria cada elemento da treliça como um elemento simples, né? Singelo, então, o banco superior, o banco superior, as diagonais, os montantes e tudo mais. Ou a gente pode passar pra peças compostas, que inclusive, alguns elementos até são treliçados também aqui, tá? E aí, é muito comum. Eu não sei se... Pessoal, eu acho que vocês já viram, em cobertas de madeira, o pilar, ser duas peças maciças, né? Madeira serrada, geralmente, o quê? 10 por 5, 15 por 5, no máximo. Aí são duas, assim, paralelas, né? E aí vem e apoia a coberta, né? Assim, aqueles alpêndices, né? De casa de praia, de sítio, né? Ou até casa normal mesmo, com telhado de madeira. É muito comum. E é esse o nosso objetivo hoje, tá? Esse é o nosso objetivo hoje. Apesar de que, nesse tópico de peças compostas, é, talvez, um de resíduo futuro das estruturas de madeira, tá? Para estruturas de grande porte, né? No entanto, nós não vamos aproveitar nesse conteúdo, né? E, basicamente, vocês vão ver, e eu já adianto aqui a conclusão que a gente vai ter, é que, no final das contas, quando a gente está falando de peças compostas, né? De margem de uma madeira serrada, de uma peça serrada, a gente está falando o seguinte. Quais são as propriedades geométricas efetivas que eu devo considerar? Ora, se eu colo uma peça na outra, devo considerar a área total da sessão? Devo considerar o momento de inércia total da sessão? É isso que vai se tratar a aula toda. Veja, o dimensionamento continua sendo o que a gente viu nas aulas passadas. O que vai mudar aqui, o que é o nosso objetivo, é apenas como encontrar as propriedades geométricas dessas peças agora compostas, tá? Quando você for dimensionando, quando essa peça tiver submetida com pressão, vai ser o dimensionamento que a gente viu na aula passada, né? Seja para peça curta, seja para peça esbelta. Quando a gente estiver falando de peça flexionada, né? Fletida, a gente vai estar trabalhando com o dimensionamento da aula retrasada. Beleza? O que vai mudar é que ao invés de a gente calcular a inércia e as propriedades geométricas em geral, né? Como se a peça fosse uma sessão homogênea inteira, a gente vai ter que fazer algumas ponderações. Beleza? Compreenderam a ideia, pessoal? Esse é o nosso objetivo, tá? Somente esse. E aí você tem várias formas de fabricar, vamos dizer assim, de fazer, de criar uma peça composta. uma subdivisão que a gente vai fazer desde já, tá? Uma subdivisão que a gente vai fazer desde já é se a peça é ligada, as peças são ligadas entre si continuamente, ou seja, ao longo de todo o seu comprimento ela é ligada, seja por cola, seja por prego, seja por pinos metálicos, seja o que for, ao longo de todo o comprimento ela é ligada ou ela é ligada em pontos discretos, né? Não continuamente. Então, eu vou mostrar a figura que dá de novo mesmo, né? Só pra já adiantar. Então, a gente tem a situação em que a peça é ligada continuamente e a gente tem a situação como essa, por exemplo, em que alguns pontos eu coloco um elemento estrutural de travamento das peças, tá? Esse elemento pode ser entre as peças ou pode ser externamente as peças, né? Aí vai ser pregado, vai ser colado, mas não é as peças, veja, que as peças não estão continuamente ligadas umas às outras. Tem um certo comprimento, tá? Que elas vão estar independentes uma da outra. É essa subdivisão que eu quero fazer com vocês, criar hoje com vocês, né? entre uma peça ligada continuamente e uma peça conectada em alguns pontos discretos, beleza? A primeira parte, eu não vou fazer exercício disso, né? Até porque eu acho meio inócuo fazer, mas a gente vai dar uma lida aqui rápida. A primeira parte vai ser justamente peças ligadas continuamente, e aí a gente vai ver que tem vários itens aqui na norma porque cada uma é como se fosse um tipo de ligação entre peças diferentes, né? E também o formato da seção final sendo diferente. Então vamos... Deixa eu até abrir o... A note... Uma opção que a gente tem para ligar peças seria, por exemplo, a gente pegar uma madeira cerrada aqui desculpa seria pegar uma madeira cerrada aqui com a dimensão qualquer, né? E simplesmente ligar por exemplo numa outra peça cerrada assim, né? E a ligação poderia ser feita por pregos, né? Por pregos. Se a gente ver isso lateralmente a gente vai ver isso aqui é uma seção transversal, né? Se a gente olhar lateralmente por exemplo a gente vai ter essa minha peça aqui de cima e a gente vai ter a peça que vai formar a alma, né? E eu vou ter os pregos ao longo do comprimento, né? Aplicados na minha peça. Aplicados na minha peça. E eu estou formando aqui uma seção T por exemplo, né? Uma seção T. Poderia ainda adicionar uma uma outra parte de madeira cerrada aqui, né? Outra parte de madeira cerrada e pregar também embaixo formando aqui uma seção I talvez, né? Poderia ao invés de estar trabalhando com seção T ou I eu poderia estar trabalhando com a seção caixão. Eu poderia pegar dois elementos aqui, né? E estar pregando no terceiro aqui, ó. E no quarto aqui por baixo. E a gente tem uma uma seção transversal caixão, né? o que vai mudar aqui é basicamente a forma de conectar uma peça na outra. Geralmente quando a gente trabalha com peças nesse formato a gente pode estar ligando com elementos metálicos, né? Com conectores metálicos de forma geral. Parafuso, prego, pinos, né? e etc. Lembrando que esses pregos vão estar trabalhando o esforço cortante, né? Então, veja. Quando isso daqui flexionar, né? Quando isso daqui flexionar essa peça tenderá a deslizar sobre essa, tá? Isso é base lá da flexão, né? Da teoria da flexão. Veja. Se eu pego um livro aqui deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. deixa eu ver se eu flexiono isso aqui o que está acontecendo? Essa minha capa tende a deslizar sobre cada folha tende a deslizar sobre uma outra né? o que está acontecendo é que deixa eu ver se eu consigo fazer está acontecendo é que quando eu flexiono uma folha tende a se separar da outra né? E só não vai se separar se se separar o que eu falo deslizar, né? Deslizar uma sobre a outra né? Vê que essas folhas aqui de cima perdão porque a capa é mais grossa essas folhas de cima do topo elas estão se afastando mais do que as de baixo portanto elas estão deslizando umas sobre as outras né? se aqui elas são planas né? depois de deformar elas não são mais planas né? Elas estão deslizando umas sobre as outras tá? Não sei se ficou claro isso é isso é básico né? da teoria de flexão né? No caso quando eu tenho um elemento sólido isso não acontece porque aí vai haver resistência do cisalhamento e vai impedir esse deslocamento de uma fibra sobre a outra aqui o meu objetivo de colocar esses pregos é justamente impedir que opa que a minha que essa minha peça de cima né? deslize sobre a peça de baixo tá? essa esse é o meu objetivo de forma que essa peça trabalhe como um todo então primeiro ponto a gente não vai ver como dimensionar esses conectores hoje né? na aula de ligações talvez a gente a gente aborde isso né? mas por enquanto a gente vai imaginar que esses conectores tá? quaisquer que sejam são suficientes para impedir esse deslocamento entre uma peça e outra tá? ou seja vai fazer com que efetivamente a nossa peça trabalhe como uma peça única beleza? tá? então esse tópico aqui é exclusivamente para peças de sessão T e o caixão essas que eu mostrei para vocês ligadas por pregos né? basicamente essas peças né? compostas podem ser dimensionadas ao cisalhamento como se a viga fosse uma seção maciça tá? solicitadas a flexão simples ou composto podem ser dimensionadas como peças maciças com seção transversal de área igual a soma das áreas das seções portanto a área da seção basicamente eu posso considerar como sendo se isso daqui eu tenho uma área 1 área 2 e área 3 a minha área total vai ser o somatório das áreas vamos dizer assim beleza? então a área eu posso somar tudo sem problema nenhum no entanto o momento de inércia né? eu devo considerar uma inércia efetiva como sendo a inércia da peça maciça como um todo considerando que a seção I por exemplo ou a seção T ou a seção caixão fosse uma peça monolítica né? no entanto eu vou ponderar pelo coeficiente alfa R né? esse coeficiente será 0.95 para a seção T ou seja eu estou diminuindo a inércia em 5% para a seção T e para a seção I caixão estou reduzindo em 15% beleza? então aí eu calculo a inércia efetiva e o dimensionamento segue o que a gente vinha fazendo anteriormente e vai ser assim os próximos tópicos todos tá? então eu vou até acelerar um pouco mais vale destacar que vale destacar que se a minha se a minha alma estiver comprimida né? por exemplo eu tenho a seção T se parte da alma estiver comprimida tá? minha linha não estiver aqui eu tenho que garantir que essa minha alma seja estável né? então pode ser necessário eu colocar alguns enrijecedores em alguns pontos né? ou seja é como se eu estivesse colocando uma peça mais em alguns pontos né? então por exemplo aqui olhando de lado nesse ponto aqui eu vou colocar um enrijecedor aqui nesse outro ponto aqui eu vou colocar um outro enrijecedor e assim por diante na alma da peça ok o próximo tópico é eu acho que eu já até mostrei pra vocês esse produto né? é basicamente isso aqui é muito utilizado pra nervuras de piso tá? quando a gente trabalha com wood frame né? ou pra textas talvez aqui também poderia ser utilizado mas não é muito não pra textas não é muito não é mais pra piso mesmo ok o Roberto o diretor mandou um e-mail agora depois eu... bom beleza aqui a gente vai falar de peças é é compostas tá? que podem ser treliçadas né? com alma treliçada ou pode ser alma utilizando chapa de compensado tá? ou ou de de aglomerado qualquer eu até tenho aqui deixa eu ver se deixa eu ver se eu tenho nessa peça aqui nessa aula de madeira da se é que o pessoal usa muito lá fora esse osb como a alma da peça ó aqui então ó o que é essa peça pessoal? essa é a nevura do piso tá? isso aqui é uma nevura de piso eu boto várias né? e vou só fechar depois pra pra obviamente não cair entre eles né? mas o que é estrutural mesmo aqui o que é resistente mesmo efetivamente são essas nevuras então ela é composta como? ela é composta de duas peças maciças né? nos bansos vamos dizer assim nas mesas né? superior e inferior vamos dizer assim e dentro e na alma perdão tá? pra ligar essas duas peças maciças é é coloca assim uma chapa de USB né? poderia ser compensado também nada impede tá? mas o usual é a chapa de USB né? quem pagou madeira comigo a gente viu falou sobre essa esse tipo de chapa né? oriented stripped board né? em inglês muito utilizado isso aqui lá fora aqui no Brasil a gente ainda usa mais compensado mas isso aqui tem ganhado muita força tá? então já já se acostumem que isso aqui vai estar dominando o mercado nos próximos anos tá? 5, 10 anos isso aqui vai estar dominando o mercado é só o tempo de comprar as máquinas de tornar isso mais mais acessível tá? ok e treliçada seria ao invés de só a observação treliçada seria ao invés também já vi isso lá fora sendo utilizado em vídeos né? em vídeos ao invés dessa chapa utilizada utilizar treliços mesmo diagonais e montantes né? formando treliços mas aí a gente já entre treliços poderia ser dimensionado individualmente cada peça ok qual é a ideia aqui desse tipo de desse tipo de peça composte então veja pra resistir a flexão e a esforço normal tá? apenas os banzos devem ser considerados seja o banzo tracionado ou comprimido tá? ou as mesas né? ou seja aquelas peças de madeira maciça que vão ser consideradas tanto pra área quanto pra área inércia né? então tá vamos calcular a inércia dessa peça né? então eu tenho aqui uma peça maciça aí eu tenho a perdão aí eu tenho a chapa né? a placa USB e eu tenho a outra mesa né? quem vai ser a inércia dessa peça? qual vai ser a área dessa peça? então aqui eu tenho área 1 área 2 a minha área vai ser área 1 mais área 2 tá? esquece a placa esquece isso aqui não entra né? inércia inércia vai ser quem? o centro de gravidade vai estar se as duas mesas forem iguais né? geralmente são então o centro de gravidade vai estar no meio o momento de inércia a gente vai utilizar aqui teorema de eixos paralelos né? vai ser a inércia local de cada um desses mesos né? chamar de I' aqui mais a distância né? vamos chamar aqui a distância A a distância D mais a área de cada uma dessas peças vezes a distância D né? então essa é a inércia utilizando o teorema do gente paralelos né? o teorema de Stein né? Stein né? qualquer um dos dois tá? então eu simplesmente vou ignorar essa alma aqui central tá? e pra resistir ao cisalhamento apenas a chapa vai resistir esquece as mesas o oposto apenas o cisalhamento só a placa USB que vai resistir então basicamente é isso que a norma tá falando essas figuras não tem a ver com esse conteúdo não é do conteúdo passado tá? de travamento contra a estabilidade a outra opção aqui tá? de peças ligadas continuamente são peças que a gente chama de madeira laminada né? madeira colada e laminada ou laminada e colada tô com só luz vamos lá esse tipo de madeira também eu também trouxe pra vocês né? lá na disciplina de materiais é dois aqui também então eu não vou falar muito aqui mas esse cara é quando eu falo que é esse tipo de peça composta que vai garantir estruturas de grande porte eu tô falando desse cara tá? é madeira laminada e colada então basicamente são lâminas de madeira de 15 a 50 milímetros no caso a norma brasileira é fala até 30 milímetros tá? a norma brasileira limita 30 milímetros e simplesmente você cola umas às outras né? utilizando geralmente cola baseada em fenol e resistentes à umidade né? eu acho que a norma até traz algo sobre isso deixa eu ver beleza espessuras não superior a 30 milímetros beleza? coladas com adesiva prova de água base de fenol formada em híldo sob pressão beleza a pressão que ele fala é oh meu Deus toda vez é esse cara aqui né? essa pressão aqui né? com esse equipamentozinho ou um equipamento mais moderno né? basicamente é você pressionar umas peças sobre as outras tá? e esse cara você faz a peça que você quer se você quiser fazer uma peça de um metro de altura você faz e tem sido feito tem sido feito assim tá? obras grandes tem utilizado esse tipo de peça né? só com esse tipo de elemento estrutural que é viabiliza tá? a grande vantagem também dessa peça é porque como são lâminas finas você consegue colar elas você consegue encurvar antes e depois colar de forma que é sem quebrar né? são fininhas as lâminas você consegue entortá-las curvá-las né? aplicar a curvatura que você quer e depois sim você cola e aplica a pressão né? e aí ela fica no formato que você quer então vê aí essa estrutura tá? isso aqui é com madeira nominada colada aí você escolhe né? a forma como você vai colar aí vai depender de cada caso mas o que o que impacta aqui ó é a forma como você vai fazer as emendas longitudinales tá? e aí o que acontece volto já pra essa foto pra essa figura tá? primeiro a área resistente tá? a área reduzida devido a emendas a presença de emendas só só antes de 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 continuar tá? é esse tipo de peça a gente se não tiver emendas longitudinales você pode considerar a área bruta como se a seção fosse toda maciça tá? e a inesse também como se fosse toda maciça tá? essa cola entre uma lâmina e outra é mais resistente do que a própria é a própria cola natural que tem dentro da madeira tá? então ela nunca vai romper ali beleza? ou não é pra romper ali né? se for executar se for executar corretamente no entanto se tiver emendas longitudinais eu vou ter que reduzir a área resistente ainda se não entra na jogada é mais a área tá? por um alfa R beleza? por um alfa R é e aí esse alfa R vai depender do tipo de emenda eu tenho uma emenda dentada tá? que é esse daqui ó essa roxinha tá? eu tenho uma emenda biselada ou em cunha eu acho que chama lá no nome em cunha é em cunha tá? então esse aqui é a emenda em cunha e você tem a emenda de topo beleza? é emenda de topo você na seção onde tiver a emenda você vai considerar resistência nula tá? das peças que tiverem emendadas beleza? então vê que ele alterna as emendas aqui ó você pode usar a emenda de topo mas se você usar a emenda de topo em todas as peças emendando na mesma seção aqui a resistência da peça vai ser zero nesse ponto tá? nessa seção beleza? então o que você faz? você alterna a posição das emendas beleza? porque as lâminas que tiverem emendadas você vai reduzir por alfa R né? no caso da emenda de topo será zero é mas isso vale para as demais também é as lâminas por exemplo vou avaliar essa seção aqui ó tá? que eu tô passando o mouse agora beleza? então eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez lâminas quatro estão emendadas beleza? então portanto seis estão contínuas então nessa seção aqui eu vou utilizar a área de seis peças integral e vou utilizar a área reduzida de alfa R né? de quatro das lâminas de quatro das lâminas beleza? então é assim que é feito no caso de emenda editada esse alfa R é 0.9 no caso de emenda em cunha né? e tem uma inclinação específica é de 0.85 tá? para emenda de topo é zero tá? então por exemplo aqui é cadê? toda vez eu tô por exemplo se eu tô avaliando essa seção aqui ó tem dez lâminas né? três estão sendo emendadas aqui de topo então na verdade eu só vou considerar a área das sete outras lâminas que não estão emendadas agora o que acontece para não ser considerada na mesma seção essas emendas precisam ter uma certa distância mínima né? senão eu botaria um aqui e um centímetro aqui tá? mas aí é considerada a mesma seção você só considera essa alternância a partir de uma certa distância né? entre uma seção e outra que é dada justamente também na norma então vê as lâminas adjacentes né? de espessura T suas emendas devem ser afastadas entre si para serem consideradas seções distintas né? a uma distância de pelo menos igual a 25 vezes a espessura T da lâmina né? ou igual a altura da viga então por exemplo aqui visualmente se tiver em escala essas emendas não estão afastadas adequadamente né? porque a altura da viga ela é bem maior do que essa distância entre emendas né? porém aqui essa é uma figura ilustrativa né? sobre madeira laminada e colada era isso que eu vinha falar tá? apesar de que se vocês vierem a ser engenheiros que vão trabalhar com esse tipo de estrutura tá? que é muito específico tá? eu vou inclusive passar pra vocês uma palestra que teve ano passado na BES de um cara que trabalha especificamente com projetos basicamente estruturas de madeira né? e que ele basicamente diz olha a gente tem utilizado só madeira laminada e colada né? e ele mesmo fabrica ele mesmo fabrica então eu nunca nunca trabalhei com esse tipo de estrutura tá? não sou especialista em estruturas de madeira apesar de fazer uma cobertinha ou outra não cai na minha alçada isso daí né? tem toda a capacidade pra gente fazer a primeira vez mas teria que estudar um bocado né? obviamente que os aspectos práticos da coisa né? construtivos vão muito além desses 3 4 parágrafos aqui né? isso aqui é muito pouco né? essa norma traz muito pouco sobre essa peça que é tão importante né? mas tem livros específicos disso aqui tá? então no caso de vocês precisarem um dia vocês vão e estudam mais a fundo isso né? recomendo vocês utilizarem o Eurocode ao invés dessa norma brasileira tá? se por acaso a norma brasileira for mais restrita né? for mais exigente aí você usa a norma brasileira mas o Eurocode vai estar mais completo bom continuando peças compostas agora né? seção retangular ligadas com conectores metálicos tá? mesma coisa pode considerar a área da seção como se fosse um elemento maciço porém a inércia você vai reduzir por um alfa R tá? se alfa R vai depender se eu tenho dois elementos superfortos três elementos superfortos ou três elementos superfortos eu só tenho um pra dois e pra três tá? então vai ser 0.815 0.7 ok e os conectores metálicos devem ser dimensionados pra resistir ao cisalhamento né? assim como os pregos lá que eu expliquei pra vocês beleza? então esses são os casos aqui de peças ligadas continuamente continuamente mas eu não vou nem fazer exemplo disso pessoal porque é só aplicar os coeficientes né? não vem ao caso aqui eu acho que acho que isso aqui fica bem básico né? no entanto a gente vai fazer uma uma um exemplozinho aqui de uma peça solidarizada descontinuamente né? e pra peças solidarizadas descontinuamente que seria o caso dessas figuras aqui né? dessas figuras aqui olhando de lado né? um pilar né? uma coisa que fica assim uma peça composta vou até tirar um print aqui pra fazer um desenho o que acontece aqui vai ser o seguinte a gente vai aprender como calcular as propriedades geométricas disso daqui tá? mas basicamente basicamente o que a gente precisa garantir aqui é a estabilidade global e local dessa peça né? então vou ter duas estabilidades aqui né? a ser verificada a local e a global se fosse uma peça composta mais meu Deus se fosse uma peça composta né? vamos supor mais ligada continuamente como são esses casos aí que a gente viu né? ver não tem nada que ser feito tá? a estabilidade é verificada da mesma forma que a gente fez lá pra peça maciça a estabilidade de peças composta de elementos justa postos solidarizados continuamente pode ser verificada como se elas fossem maciças com as restrições impostas em 7.7 né? 7.7 seriam utilizando essas propriedades geométricas basicamente tá? é o que a gente viu até então no caso de peças solidarizadas descontinuadamente eu preciso verificar a estabilidade do conjunto como se fosse um conjunto como um todo né? e também preciso verificar a estabilidade de cada peça isolada aqui ó entre travamentos tá? entre travamentos beleza? então eu posso ter uma flambagem aqui local de uma peça isolada beleza? então eu preciso verificar novamente a estabilidade global global e a local tá? agora começando pelo fim né? a estabilidade local se eu fosse verificar se for verificar é simplesmente igual que a gente vinha fazendo é você verificar uma peça única dessa né? uma dessas duas peças você vai avaliar é só que o comprimento de flambagem dela será é L1 tá? seria L1 aqui no caso beleza? e mas a gente pode evitar a utilização a verificação da estabilidade local se a gente garantir que esses travamentos que esses travamentos tá? respeitem uma regrinha simples tá? que é o seguinte L1 é se L1 ficar entre 9 vezes B1 que é a largura de uma peça sozinha né? e 18 vezes B1 se L1 estiver dentro desse limite tá bom? e e é A for menor do que 3 vezes B1 para peças interpostas ou menor que 6 vezes B1 para peças com chapas laterais e aí peças interpostas seriam isso aqui ó é como se eu tivesse duas peças aqui tá? e eu vou ter um elemento entre eles conectando tá? que é essa figura aqui lateral é isso aqui é olhando de seção transversal né? então eu tenho esse elemento aqui ligando esse cara aqui ó ligando em alguns pontos discretos né? a chapa lateral seria se eu tivesse duas peças aqui por exemplo né? e eu tivesse uma chapa lateral assim ó tá? ligando assim esse seria a chapa lateral então nesse sentido ó L1 tem que ser entre 9 e 18 vezes a largura de uma peça isolada tá? se tiver dentro desse limite então a minha peça não precisa verificar a estabilidade local tá? e A A A é quem? é a distância da do centro né? de gravidade das duas peças geralmente essas peças são iguais lá de destacar até o centro de gravidade de uma peça isolada né? esse A também não pode ser muito grande então A teria que ser menor que 3B1 por causa de peças interpostas que seria essa daqui né? e por causa de chapas laterais A tem que ser menor que 6 vezes o P1 6 vezes largura ou seja eu posso ter esses meus perfis podem ser mais afastados no caso se eu usar chapas laterais Ficou claro aí pessoal? Então eu vou partir desse princípio aqui tá? Nós não vamos verificar localmente apesar que a verificação local seria a mesma coisa que vocês fariam anteriormente sendo que agora considerando não mais o comprimento total da peça e sim o comprimento inter esses travamentos aqui tá? Seria o L1 comprimento destravado né? Ok Então vamos focar na estabilidade global tá? Esquece a local vamos focar na estabilidade global e como é que a gente vai considerar aí essa estabilidade global? Eu não posso considerar essa peça como se fosse maciça né? Porque ela não é ligada continuamente então com certeza não vai ser como se a peça fosse maciça O que a gente vai fazer é o seguinte né? Vamos trabalhar um pouco aqui com mecânica 1 né? Eu tenho duas peças né? Pode ser duas ou três tá? A norma só tem só permite duas ou três não permite mais que três eu tenho duas peças é cada peça isolada tá? Eu vou chamar esse esse eixo sendo isso aqui B tá? Para destacar isso aqui B isso daqui H beleza? esse eixo eu vou chamar de eixo 1 esse eixo eu vou chamar de eixo 2 beleza? Portanto é e não faz sentido essa peça não ser retangular tá? Geralmente ela é retangular então vamos fazer a formulação aqui para ela ser a norma traz a formulação para ela ser retangular então aí nessa em torno do do eixo 1 aqui local tá? O eixo 1 e 2 são os eixos locais de cada peça tá? Vai ser BH3 sobre 12 né? E no caso o I2 vai ser igual a H vezes B ao cubo sobre 12 né? Então isso aqui é básico né? Elementar tá? Então veja se esse é o meu eixo X tá? e esse é o meu eixo X e esse é o meu eixo Y então vamos supor que essas duas peças são iguais né? Para destacar isso beleza a inécia em torno do eixo X vai ser simplesmente N vezes a inécia em torno do eixo 1 tá? Sem tirar nem pouco é basta somar as inécias em torno do eixo 1 eu vou ter a inécia em torno do eixo X não tem o que fazer aí que N é a quantidade de perfis né? Quantidade de perfis pode ser 2 ou 3 né? Já a inécia em torno do eixo Y né? Eu teria que utilizar aí que teremos eixos paralelos então vamos supor que essa minha distância aqui é A1 A1 e essa minha distância aqui do centro de gravidade né? Da peça isolada até o centro de gravidade da peça composta também é A1 A1 do eixo 2 tá? E nessa local em torno do seu próprio eixo mais a área da peça local né? área deixa eu ver como é que a norma chama A1 então A1 tá? Vezes essa distância A1 ao quadrado beleza? Então esse é o eixo esse é o momento de inécia em torno do eixo Y né? Utilizando o teorema de Stein e o teorema dos eixos paralelos Se eu tivesse três peças né? Só abrindo parênteses aqui Se eu tivesse três peças aqui Meu eixo aqui Y estaria aqui no centro né? Então eu teria aqui que eu a minha inécia em X seria três vezes a inécia 1 né? Não tem não tem o que fazer A inécia em torno do eixo Y seria quem? Seria a inécia em torno do eixo 2 tá? Um inécia em torno do eixo 2 mais duas vezes é inécia em torno do eixo 2 mais a e e e área 1 multiplicado por A1 ao quadrado aqui A1 é a distância né? Essa distância aqui então aqui ó ficaria o seguinte 3 vezes I2 mais 2 vezes A1 vezes A1 ao quadrado né? A beleza e aqui vai ficar 2 vezes I2 mais 2 vezes A1 vezes A1 ao quadrado né? Então a norma como só traz pra 2 e pra 3 peças já traz essa equaçãozinha aqui ó que vai ser N vezes a peça vai ser 2 ou 3 né? Então pra 2 peças vai ser 2 aqui pra 3 peças vai ser 3 mais 2 vezes essa parcela aqui seja pra qualquer um dos casos tá? Então mais 2 vezes essa parcela aqui seja pra qualquer um dos casos No entanto essa não vai ser a inércia que a gente vai autorizar tá? Essa não vai ser a inércia que a gente vai autorizar A inércia que a gente vai autorizar é uma inércia efetiva né? E essa inércia efetiva vai a gente vai multiplicar a inércia que a gente acabou de calcular em torno do eixo Y por por um beta né? E esse beta é calculado a partir desses valores né? que é a inércia em torno do eixo 2 né? De uma peça isolada depende também da inércia Y que a gente calculou tá? Desse inércia Y aqui e depende desse valor M quem é esse valor M? é a quantidade de trechos descontínuos que eu tenho né? Então por exemplo aqui nessa figura né? Eu tenho 1, 2, 3 trechos tá? Então M seria igual a 3 aqui beleza? A... É nessa figura todos os M são iguais a 3 né? Mas poderia ser quantos fossem necessários tá bom? Então M é o número de intervalos de comprimento L1 em que fica dividido o comprimento L total da peça beleza? E alfa Y é o coeficiente tá? De ponderador vai ser 1,25 para espacidores interpostos e 2,25 para chapas laterais fixação né? Ok? É Então a verificação das resistências todas deve ser feita como se a peça fosse maciça de seção transversal com área A e momentos de inércia Ix e Y efetivo tá? O efetivo a gente vai utilizar o Y normal para utilizar o Y efetivo Então simplesmente isso pessoal não tem não tem mais nada para pôr do lugar a diferença é que a verificação final de cálculo ao invés de ser a equação anterior a gente pode usar isso daqui né? Eu confesso que eu não testei para ver se são as mesmas equações né? Eu acho que não são tá? Tenho a minha impressão que não é Então a gente teria que verificar aquela última verificação né? Teria que ser para a flexão composta né? E reta teria que ser feito dessa forma né? Esse é o mesmo momento tá? Esse MD é o mesmo desse aqui não são não são em torno de eixos separados não aqui a gente tá trabalhando com flexão composta reta esse momento esse momento é em torno do mesmo eixo tá? Esse MD aqui esse MD é em torno do mesmo eixo vale destacar isso e esse MD vai ser calculado vai depender se a peça é curta se é esbelta se é se é muito esbelta né? E aí a gente vai utilizar o mesmo dimensionamento que a gente via utilizando anteriormente e os e os espaçadores e as ligações tá? Vão ter que ser verificados pra esse esforço cortante aqui né? Que vai ser a área de uma peça isolada multiplicada pela resistência ao esforço cortante da madeira multiplicado por L1 dividido por A1 né? Então esse vai ser o esforço solicitante nos pinos e nos espaçadores né? Seja ele chapas externas ou seja ele espaçadores interpostos Mas isso entraria mais no cálculo da ligação que é o próximo capítulo da norma Dúvidas pessoal hein? Podemos fazer um exempluzinho rápido? Por enquanto sem dúvidas professor pode fazer o exemplo deixa eu abrir vamos supor uma peça só com duas não é comum não três eu confesso que nunca vi três eu vou utilizar a mesma essa mesma madeira aqui né? só pra facilitar nossa vida pra gente não perder muito tempo não lembro qual é o exemplo aqui exemplo oito né? pra aproveitar né? pra não ter que recalcular isso toda vez então vamos imaginar aqui aí eu vou até desenhar vou tentar desenhar mais bonitinho aqui vamos supor aqui uma peça e o ruido o ruido não tem esse bebe ok Obrigado. Que essa situação... Deixa eu agora... Seja B... Seja A... Sejam iguais, né? Vamos supor que sejam iguais as peças. E que... Seja... A 1, né? Seja... A 1. É um bug agora. Seja... Seja... Então... Vamos... Vou aumentar aqui valores, né? Para B e H. Vamos começar com B sendo 5 cm. H... Sendo... 10 cm. 15 cm. E a 1... A 1... A 1... Sendo aí... 5 cm. Só destacando que... A gente tem que respeitar esses limites aqui, né? O A... Tem que ser menor do que 3 vezes a B1. Vamos utilizar peças interpostas, tá? Vamos fazer o cálculo para peças interpostas. Então, A... Tem que ser menor do que 3B1. É... Então... Aparentemente está, né? Ele está igual, na verdade, inclusive. Está igual. É... E aí o meu L1... Tem que ser entre também... 9 vezes B1 e 18 vezes B1. Então L1... É... Vamos botar aí... 9 vezes esse cara. Ele é 45, né? É o mínimo. 45 é o mínimo. O máximo é... 90. Vou botar aqui... 75 cm. Ali. O comprimento destravado, né? Vamos... Vamos botar aqui o comprimento total. A peça. Vai ser... 3 metros e meio. Vai dar certo? Não vai dar múltiplo não, né? Teria que ser 28. 1,5... 3,75, né? Vamos botar 3,75. 5,75. Ah... Então vamos supor que eu tenha essa situação, né? Esse é o meu comprimento destravado, né? Vamos supor que seja uma coluna biapoiada, tá? É... Largura 5 cm, altura 15 da seção de cada um dos elementos. E a distância do centro de gravidade do elemento sozinho, né? O centro de gravidade da peça composta é 5 cm também. Ou seja... Tenho 2,5 cm aqui, né? Tenho 5 cm também na distância entre perfis. Depois a gente muda isso, né? Isso aqui é só um chute inicial. Ah... 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 Ok. É... Beleza. Ah... Ok. Então, a inércia em torno do eixo 1, local, né? Cb vezes H ao cubo vezes H. Nesse em torno do eixo 2. Cb ao cubo vezes H. A área 1, né? Vai ser B vezes H. Beleza. Aqui dá peça isolada, né? Propriedade de amédia da peça isolada. Agora vamos lá. Fazer da peça composta. Então... Área total... Eu vou até botar aqui N, né? N igual a 2, né? Vale destacar isso, né? São duas peças, né? Então vai ser aqui... N vezes... I... A1. Aqui é a área... É... Total da peça. A inércia em torno do eixo X. É igual a N vezes... A inércia em torno do eixo 1. E a inércia em torno do eixo Y. É igual a N vezes... A inércia em torno do eixo 2. Mais... A1. Vezes... Quadrados aqui, duas vezes, né? Então... Estudo aqui até então a mecânica dos sólidos 1, né? Aí agora sim a gente vai achar o... A inércia equivalente, efetiva, né? Que vai ser um beta... Uma só de beta pra facilitar a vida... Por i, y. Aqui é beta... Bom... Beta vai ser igual a... E dois vezes... M... Quadrado... Dividido... Pela mesma coisa... Mais... Alfa... Y... Vezes... Y... Várias coisas aqui que eu não... Não disse quem era, né? Esse M aqui... Ele vai ser igual a L... Dividido por L1... Tá? É a quantidade de espaçamentos, né? Que eu tenho... É a que eu tenho que tomar cuidado... Não vai ser unidade... Vai ser variável... Ó... Esse alfa Y... Por ser interpostos, né? Deixa eu ver aqui... Os interpostos é 1,25... Já que é interpostos, tá calculado no beta aí... 0,43... Vê que eu tô reduzindo... 57% da seção, né? Da... Da inércia efetiva... Então... Eis minha inércia efetiva em torno do eixo Y, né? É... Vê que interessante... A inércia em torno do eixo X é maior do que a inércia em torno do eixo Y. É... Dessa forma, se a minha peça flambar, vai flambar em torno do eixo Y. E dessa forma, eu tenho que verificar... É... Fazer a verificação de flexão... De... De... Flexão composta, né? Da peça esbelta... Dessa seguinte maneira, né? Com essa seguinte equação. Se por acaso... A... A minha inércia em torno do eixo X fosse menor do que a inércia efetiva em torno do eixo Y... Então, portanto, a minha peça iria fletir em torno do eixo X... Iria flambar em torno do eixo X... E por isso, eu poderia... É... Fazer a verificação como a gente iria fazendo anteriormente, tá? Sem tirar nem pouco. É... Essa equação aqui... Só é utilizada... Só deve ser utilizada... Se for... Se a flambagem ocorrer em torno do eixo Y... Tá bom? Ficou claro aí, pessoal? Vou até copiar já... Tá rápido? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Bom, agora... É fazer tudo o que a gente fez anteriormente. Eu vou até pegar aqui... Já o que a gente já fez pra não perder muito tempo, né? A diferença vai ser só que... A inércia em torno do eixo Y... Pra tudo que eu for calcular... Eu vou considerar... Essa inércia efetiva, né? Então... Seria essa... Situação aqui... Deixa eu copiar tudo e depois eu vou editando. Aqui é o teleto, né? Que foi o que eu calculei agora. Também... Isso aqui eu tenho que colocar o efetivo. Tudo que for Y tem que colocar o efetivo, viu? É... Tem que lembrar disso. Então... Deixa eu ver aqui... Onde é que tem... Y... É tudo em torno do 2X. Então em torno do 2X eu não vou nem verificar. É... É... Tá. Vou verificar também. Y efetivo... Vou substituir tudo aqui... Y efetivo... Ok. Acho que já foi. Vamos... ensinho. Ok. E vou verificar. Agora eu vou colocar um momento aqui em torno do eixo Y. Vou colocar um momento atual em torno do eixo Y. Então eu vou fazer o oposto aqui. Igual a zero. Agora? Aqui era 4 vezes metro, né? Não foi errado agora. Ah, tá. Já sei. É quando... Vou colocar isso aqui igual a M linha, né, viu, pessoal? Vou colocar isso aqui em M linha. Porque senão ele vai estar sempre confundindo com metro. E aqui, como eu atribuí uma variável a M, né, ele não está mais pegando o metro automático aqui. Aí eu coloquei M linha só por causa disso. Ok. Aqui seria L. Aqui seria L. Então as duas peças são muito esbeltas, né? As duas direções, né? Duas direções são esbeltas, na verdade. Beleza. Beleza. Aqui não está calculado. E aí, ó. E aí, ó. Tá calculado aqui. Botei a C0, foi lá embaixo. C0, foi lá embaixo. Muito alto, né? Muito alto. Apesar do meu aumento em X estar... Tá zero, né? Interessante. Interessante. Mesmo eu não tendo o aumento em primeira ordem, isso aqui está dando altíssimo. E está inviabilizando, né? Isso é semplicidade devido à fluência, né? Interessante. A peça está muito esbelta, né? A peça está muito esbelta. Vou ter que ajustar essa dimensão de qualquer forma. Beleza. Então, não está passando, né? Com certeza não está passando. No caso da direção do eixo, a gente precisa que não vai estar mesmo, né? N, F, N. Agora vê. Foi menor, né? Isso aqui. E olha o que eu tenho essa necessidade inicial. Ah, não. Essa aqui. Ah, isso aqui, ó. É. Já sei. Beleza. Isso é zero. Aí, em X é zero. Beleza. Agora sim. E aí, Y. Y. E é isso aqui. Essa necessidade está muito grande. 20 centímetros. É isso que está inviabilizando. Está muito grande essa necessidade. Deixa eu... Reduzir esses momentos, né? Qual foi a peça que eu utilizei aqui para dimensionar? 13 por 30. Ó. É bem maior, né? Vamos... Aumentar aqui para 20. E aguentar aqui para 8. Por qualquer forma, vou diminuir esse esforço aqui. Vou botar 5 e 2. Vamos ir pela metade. Ficou muito baixo agora, né? Faltar para a dimensão inicial. 15. 5 e 10, né? Estava 15, né? 15. Então, esbelta as duas direções. Esse aqui não está passando, né? Então, aqui está muito alto. Isso aqui, né? Está ferrando a isso. Esse aqui pode ser no máximo 6, né? Para chegar em 13, né? E aqui... Está muito longe também, né? Está muito alto. Beleza. Vamos ajustar as dimensões. Só uma coisa. Só ver uma coisa aqui. É a... Beleza. Ok. Vou aumentar a peça agora, né? Não está passando. Vou aumentar a peça. Vou voltar para os 8, para 20. Beleza o que acontece. Em torno do eixo X. Comedianamente esbelta. Bom, né? Eu não tenho mais excentricidade devido à fluência. Minhas tensões ficaram bem baixas. Está folgado aqui, né? Tem que ser menor que 1. Está folgado. Passando. Agora aqui, eu acho que ainda não vai estar passando. 3,5 e 15. Ainda está apertado, né? Ainda está apertado. Vou colocar... Vou colocar 10 aqui. Não, eu vou aumentar isso aqui para 8. Vamos ver. Aumentar esse cara para 10. Aumentar essa distância para 10, né? Distância 1 para 10. Vamos lá. Estou passando. Não vai fazer diferença nenhuma. E aqui, também passou, né? Agora eu posso reduzir até para 5 mesmo. Posso reduzir até para 5 de volta. Vai passar. Agora esse A1 tem que ser menor do que 3 vezes B. Que está, né? Então, 3 vezes B é 15. A1 está menor. Está tranquilo. Beleza. L1 está respeitando. Eu acho que vai passar agora. Então, não passa. Interessante. Deixa eu botar 15. Para ver como é que fica. Seria o limite, né? A1. B1. Só vai ter uma coisa aqui na norma. Não. A distância A, pessoal. Estou fazendo errado. A distância A não é essa A1, não. Essa A1 é uma coisa. A distância A é a distância interna aqui entre as chapas. Para destacar isso. Entre os perfis, né? Então, o A aqui, nesse caso, se aqui é 5, né? Que é 5 e a distância A1 está 15, quer dizer que eu vou ter 30 menos 5. Vai ter 25. Vai estar muito aqui, né? Então, esse A1, se eu utilizar o máximo desse A1 vai ser o seguinte. O meu A máximo vai ser B vezes 3, né? 3 vezes B. O meu A máximo. E o meu A1 vai ser A dividido por 2 mais B dividido por 2. A dividido por 2 mais B dividido por 2. Mais B. A distância máxima aí. O A1 máximo é 10. Eu vou considerar. Então, vou estar considerando o máximo 10. Eu vou botar... Não está passando, né? Porque a gente já viu que não está passando. Então, vou botar aqui 6 centímetros. Já mudou o A1 também automaticamente. Então, eu estou utilizando o máximo de distância possível, tá? Estou utilizando o máximo de distância possível A. Seria essa distância aqui entre os perfis aqui, ó. Tá? Internamento. E agora passou. Tá? Então... Com 6 centímetros de largura... 1 centímetro de largura fez uma diferença enorme, né? Então, com 6 centímetros de largura e com 12 centímetros de... Entre eixos, né? Passou. Então, 6 por 20. 6 por 20. Talvez até dê para reduzir isso aqui para 16 ou algum tipo. Deixa eu ver aqui. 17. 17. Novamente. Passou com 17. E aqui não passou com 17. Tá. Então... 18. Tá bem no limite, né? Tá 0.9. Eu acho que vai precisar ser 20 mesmo. É. Vai precisar ser 19, eu acho. Aí não dá para 20, né? Bom, pessoal. Mas é basicamente isso. Tá passando, dimensionamento é esse. Vê que para peças compostas o segredo é... Calcular as inércias efetivas, né? As propriedades geométricas efetivas. Tá bom? Então, para esse caso aqui, de peças compostas, solidarizadas, né? Descontinuadamente. Descontinuamento. Esse é o cálculo, né? Para demais, tem aqueles alfos... Ah! Eita, perdão, pessoal. A verificação tem que ser feita por isso aqui, ó. Nem me corrigem, né? Vocês não estão atentos. Eu estou fazendo a verificação por isso daqui, mas não é isso não. Tem que usar essa. Usar essa é a verificação. Então, vamos lá. Vamos ver se dá diferente, né? Nd dividido pela área mais m e esse cara aqui, ó. Nd vezes id vezes i2 vezes i2 dividido por i2 e i2 e o i2 ele é o módulo de resistência 2. Deixa eu ver a equação dela aqui. É inércio dividido pelo b1 sobre 2. Ele vai cortar, né? Se inércio é 4 com esse inércio, vai ficar só b sobre 2. Aqui b e e 2. E pra que faz isso daqui e você vai cortar? Não é isso? O b w tá embaixo. O b tá embaixo do w. Então, vai lá pra cima, né? b1 sobre 2 vai lá pra cima. É isso mesmo. Tá certo. Vai errar se eu me falo. Mas eu acho que tá certo. mais aumento MD dividido 2 vezes a1 vezes a1 vezes 1 menos n vezes i2 dividido por isso aqui. Basicamente é isso. Isso é igual 17. É, dá diferente, pessoal. Dá diferente. Porque se eu somar isso aqui com isso aqui tá diferente, tá? Então tem que ser essa verificação aqui, ó. E no caso não tá passando. essa tensão aqui só citante tensão só citante dividido por F C0 1.2 não tá passando, não. Não tá passando. Então temos que aumentar mais ainda a peça. Vamos aumentar pra 7 centímetros e ver o que acontece. 7 centímetros aqui. O X continua assim, tá? Cadê? O X continua assim. Não muda, não. Por quê? Porque no X eu não tenho a contribuição da inércia efetiva, né? É só o multiplicador, né? Mas pra inércia todo o eixo Y efetivo, né? Agora agora sim passou. Tá? Então precisa aumentar aí um centímetro mais. Beleza? Então, basicamente o peço composto que eu tinha pra passar pra vocês era isso. Ficou alguma dúvida? bom, então a gente vai parando por hoje. Na próxima aula a gente fala do estado de limite de serviço e já se der a gente já começa o exercício completo. Beleza? abraço, pessoal. Boa noite e até a próxima semana. Boa noite, professor. Beleza, professor. Boa noite. Beleza, professor. Beleza, professor. Beleza, professor. Beleza, professor. Beleza, professor. Beleza, professor. Obrigado.